Ah! Vamos lá! Bom trabalho atropelando ela, Giorno. Quer visitar algum lugar aqui na Itália? McDonald's. Com licença, eu vou querer um combo Fortnite Burger, por favor. Hahaha, vou querer um também, filho. Dois combos, e gostaria de usar esse cupom de desconto. Mesmo com esse cupom, eu acho que continua caro. Graças a minha habilidade, eu nunca preciso pagar um McDonald's.